e jogue leite no arroz cru esse é o segredo que a mulher do padeiro me contou olha que incrível o resultado disso aqui pessoal olha só o que vai acontecer agora olha só deixei aqui por 10 minutos olha só o que vai acontecer agora ó agora você pega e joga tudo dentro do liquidificador jogando dentro do liquidificador agora você vai ver a mágica olha o segredo que a mulher do padeiro me ensinou em olha só pessoal olha que incrível isso aqui ó agora você vai jogar três ovos inteiros em joga aí dentro do liquidificador junto com o arroz e o leite ó jogue também 180 ml de óleo óleo de cozinha olha que sensacional isso aqui gente xícara de açúcar joga junto também pessoal 200 ml de leite condensado mistura aqui também joga aí e você vai ver os que resultados incrível isso aqui gente e 100 gramas de coco ralado coloca aqui junto também a se você souber o que que isso aqui faz gente você vai se surpreender porque isso aqui é sensacional agora a gente vai bater isso aqui muito bem olha só pessoal o arroz já foi tudo triturado agora você acrescenta uma tampinha de fermento para bolo ó bem pouquinho e você vai bater novamente detalhe você vai bater bem rapidinho só para que misture o fermento nessa massa em tá vendo ali já virou a massa ó já tá bom e olha já misturou o fermento agora sim pessoal agora você vai para parte mágica disso aqui olha que sensacional essa dica que a mulher do padeiro me ensinou pessoal olha só o que vai acontecer aqui olha só presta bem atenção em ó você vai pegar uma forma untada e vai adicionar aqui toda aquela massa que a gente preparou com arroz arroz leite ovo enfim todos aqueles ingredientes que a gente colocou na massa você joga dentro dessa forma tá certo olha que sensacional essa dica gente você leva o forno pré-aquecido a 180 graus você vai deixar aqui ó por 40 minutos mais ou menos olha que incrível pessoal assistir esse vídeo até o final você vai se surpreender com que vai acontecer aqui ó 40 minutinho já já você vai ver o resultado incrível olha só pessoal a mágica olha a mágica que aconteceu aqui pessoal olha só depois de alguns minutinhos olha só o que aconteceu e olha que incrível pessoal olha a mágica olha o segredo revelado olha o que acontece quando você mistura arroz no leite e basta adicionar leite no arroz levar ao forno olha só pessoal que delícia isso aqui olha o que acontece a consistência dessa massa hein olha olha que macio olha como é macio isso aqui gente